Música Jornalista terá que transferir domínio de site para a empresa do Grupo Maggi, que entrou na Justiça para recuperar o endereço eletrônico. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Na Justiça, o Grupo Amaz de Exportação e Importação alegou não ter sido possível adquirir o domínio .com com o nome da empresa, porque o endereço já havia sido registrado por um jornalista. Além de utilizar a marca sem autorização, no site eram publicados artigos que denegriam a imagem de um dos acionistas, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Bairro Maggi. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso proibiu o jornalista de usar o domínio e determinou que o endereço eletrônico fosse transferido para a empresa. Acusado de má-fé, o jornalista alegou que a posse do domínio ocorreu em 2004, antes mesmo do registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que ocorreu em 2007, demonstrando então não ter havido intenção de prejudicar o grupo. Em recurso ao STJ, o caso foi analisado pela terceira turma da corte, onde a relatora, a ministra Nancy Andrigue, afastou a regra da primeira posse, normalmente utilizada para privilegiar quem toma a iniciativa de um registro de domínio na internet. A ministra destacou ter ficado comprovada má-fé pelo fato de o jornalista utilizar o nome do site com um símbolo alfabético idêntico ao nome comercial e a marca da empresa, nitidamente com a intenção de denegrir a imagem do grupo empresarial. Por unanimidade, os ministros determinaram a transferência do endereço eletrônico para o grupo Maggi. Legenda Adriana Zanotto